Em Mateus 24, 14, ali Jesus disse que será pregado este evangelho do reino a toda a terra habitada para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então o Senhor precisava chamar esse exército e esse exército, irmãos, é uma promessa do Pai para o Filho lá em Salmos 110, versículo 3, ali disse que o povo de Deus, que são as igrejas, se apresentará generoso no dia da convocação. A convocação já começou? Em 2019, 2020 o Senhor começou a chamar e as igrejas voluntariamente se candidatando para formar esse exército. E não só isso, formou-se um exército de jovens santos, que não sabemos de onde vem tantos jovens, tantos adolescentes, tantas crianças caindo como gotas do céu, como orvalho, que caem como gotas do orvalho, do céu. Irmãos, estão hoje espalhados por todo mundo, não é só no Brasil. Todo lugar, irmão, nós temos crianças, adolescentes, jovens, pregando o evangelho. Eu não sei de onde sai. O Senhor que fez caído essas gotas do orvalho. Irmãos, isso é maravilhoso, porque nós estamos vendo que estamos chegando, irmão, no tempo do Apocalipse. É o tempo dos sete espíritos. O Senhor quer andar rápido. Ele quer encerrar esta era. Chega de usurpação de Satanás. Chega do império das trevas. Fazendo os homens sofrerem aqui na terra. Vivendo sem rumo, sem direção. Desconectados de Deus. Com vida desordenada. Não é verdade? Então, nós temos que lutar, irmãos, para encerrar esta era pregando o evangelho do reino. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra o sangue e carne. E sim, contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. Essas regiões celestes, irmãos, é nos ares. Não é aquela região celestial onde Cristo está sentado. Essa região celestial onde Cristo está, está acima de todo o principado e potestade. Está em Efésios capítulo 1. Acima de todo o domínio, todo o poder. E capítulo 2 mostra que a igreja também, pela ressurreição de Cristo, já que também nós ressuscitamos juntamente com Cristo e também nós somos alçados a essa mesma região com Cristo. Acima de todo o principado e potestade. Mas os principados e potestades ficam nos ares. Não onde Cristo está. Estão abaixo. Estão abaixo posicionalmente de nós também. Estamos acima deles. Por isso, irmãos, não use sua arma natural para lutar contra eles. Essa não é a nossa incumbência. A nós cabe, irmãos, a ficarmos firmes. Como ficar firmes? Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com certo de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmãos, o capítulo 1 fala da mulher. Essa mulher, na verdade, é a composição de todos os filhos de Deus de todas as épocas. E essa mulher, no Novo Testamento, irmãos, é a igreja. A igreja. Composta de todos que creram em Jesus do passado, do presente, do futuro. Mas, irmãos, essa mulher está para dar à luz um filho varão. Esse filho varão, irmãos, é a parte lutadora, a parte forte da igreja. Eu não sei se vocês têm essa ideia. No Antigo Testamento, Deus compara o seu povo de Israel como se fora Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus. E Jerusalém representa o povo todo de Israel. Mas, dentre a cidade de Jerusalém, irmãos, existe uma fortaleza. Essa fortaleza chama-se Fortaleza de Davi. Chama-se Sião. Ali era ocupado pelos jibuseus. Era um povo forte, lutador. Mas, Davi, ele não se preocupou, confiou em Deus e foi lá e conquistou essa terra. Estabeleceu Sião por sua cidade, a cidade de Davi. Então, Sião é a cidade de Davi representa, irmãos, o filho varão. representa a parte forte da igreja, a parte forte de Israel. É a parte que luta pelo reino e defende o reino. o que nós estamos fazendo aqui? Nós fazemos parte de Sião. A não ser que você esteja nem aí com o Senhor, nem aí com o reino de Deus, nem aí com o sofrimento das pessoas, do povo, debaixo do império e das trevas. Você continua vivendo a sua vidinha, ganhando o seu dinheiro. Irmãos, aí você não faz parte de Sião. Mas, irmãos, nós aqui queremos engajar com que todos aqui estejam lutando em Sião. Aí, irmãos, nós vamos fazer parte desse filho varão, fazer parte dos vencedores. Por isso que nós vamos para a África também, para formar logo os vencedores daquele continente, para juntar-se a nós. Porque quando chegar no final dos tempos, irmãos, os vencedores serão arrebatados. até o trono de Deus? Sabe quando acontecerá isso? Acontecerá antes da grande tribulação. Quando chegar a grande tribulação, antes de começar, Deus então arrebata os vencedores. Essa é a minha esperança. Quero ser arrebatado. Vivo, se possível. Irmãos, esse filho foi arrebatado para Deus até o seu trono? aí versículo 7 começa uma história no céu. Houve pelejo no céu. Olha só. A luta nas regiões celestes. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles e foi expulso o grande dragão antiga serpente que se chama diabo e satanás o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ora, quem que lutou? Ele começa a falar do filho varão os vencedores que foi arrebatado antes da grande tribulação e de repente ele fala da peleja no céu e a peleja no céu parece que nós não participamos. Ali está o anjo Miguel pelejaram contra o dragão e o venceram. E o venceu. Irmãos, mas isso tem tudo a ver com a nossa luta. Enquanto a igreja aqui na terra permanece firme no céu a luta traz a vitória por causa da igreja. Você sabia disso? Por que que eu posso afirmar isso? Olha o que versículo 10 Então ouvi grandes vozes do céu proclamando agora veio a salvação o poder o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus Mas o versículo 11 fala quem que venceu Eles pois o venceram Aparentemente é o Miguel Anjo quem venceu na batalha no céu nos ares Mas quem venceu somos nós Amém que venceu que venceu que venceu Obrigado.